Hoje é um best game diferente, é um best game especial, dia 16 de agosto, estamos completando 10 anos da medalha de ouro de César Cielo nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. O ano de 2008 e a Olimpíada de 2008 foi um Olimpíada muito especial para mim particularmente, eu já tinha tido atletas olímpicos em Atenas em 2004, mas foi em Pequim que eu fiz a minha estreia como treinador olímpico. Lá tinha três nadadores de três diferentes países, mas também foi a minha estreia no Sport TV, comecei comentando logo na Olimpíada, graças a um convite a quem eu chamo de meu padrinho, o repórter consagrado, repórter da Rede Globo de Televisão, Guilherme Roseguini, e com ele comentei as provas de natação ao lado dos narradores Rob Porto, Luiz Carlos Júnior e o Milton Leite, que acabou sendo inclusive o narrador da final dos 50 metros do Estado do Livre, no dia 16 de agosto. Lá era 16 de agosto pela manhã, né? E aqui era 15 de agosto em Brasília. Essa primeira Olimpíada, ela também trouxe para mim uma vivência que eu não tinha tido oportunidade e foi bem interessante, porque eu fui exposto a coisas que eu jamais imaginaria como é que isso funcionava. Uma das primeiras coisas é que a grande dificuldade de uma Olimpíada é ter a tal da credencial. A credencial vale ouro na Olimpíada. E para conseguir essa credencial foi muito difícil, porque a Globo tinha dito para mim que ia fazer, aí eu, como a Globo disse para mim que ia fazer minha credencial, eu acabei não fazendo a minha credencial com a seleção do Kuwait, que eu era o técnico. Bom, chega a competição, vai começar a competição e não chegou a minha credencial da Globo e eu não pedi a credencial da seleção do Kuwait e eu estou lá sem credencial. Tanto que o primeiro dia de transmissão da Olimpíada, eu faço os comentários do chamado MBC, que é Media Broadcast Center. Eu comento pela televisão o que estava acontecendo na piscina. E aí eu saio da transmissão, do primeiro dia direto, tentando graças a alguns contatos que eu tinha e eu consegui uma credencial a partir do segundo dia, que é o dia que eu estreio, né? O dia que eu estreio e até a minha estreia foi com o Milton Leite e com o Guilherme Roseguini. E essa credencial que eu consegui acabou nem sendo uma credencial de imprensa. Eu consegui uma credencial melhor, uma credencial de mídia, perdão, uma credencial VIP. E essa credencial, ela era como se você estivesse na Disneylândia, porque eu tinha carro à disposição, eu tinha acesso ao Olympic Family Lounge, né? Eu tinha comida, bebida, vontade, café da manhã, almoço, chantar e comida da melhor qualidade. Podia circular por onde quisesse, não só na arena, no cubo d'água, mas em todas as arenas esportivas. E chegava em lugares onde a imprensa não podia chegar. Então foi bacana que durante a competição de natação, eu tinha a oportunidade de descer para a piscina. Eu ia na piscina de aquecimento, lugares onde a imprensa não entrava. Então eu sempre dava uma última circulada logo antes de entrar no ar, pegando uma última informação, algum detalhe. E assim foi durante aqueles oito dias de natação. Essa história da credencial acabou, né? A dificuldade de não ter a credencial, depois você acaba tendo uma credencial que podia entrar em todo lugar. Essa primeiro dia de transmissão, né? Que é o dia 9 de agosto, é o dia que inclusive César Cielo faz a estreia dele. Ele abre o revezamento do Brasil, 4% livre, que eu considero inclusive uma prova muito importante. Eu inclusive na transmissão, disse que gostei demais da abertura do revezamento do Cielo e que dava a ele confiança para enfrentar a competição. O revezamento do Brasil não classifica e mesmo assim ainda foi desclassificado. Porque na passagem para o Nicolas Oliveira, o Nicolas Oliveira pulou na frente, o Brasil ficou fora da final. Mas eu comento na transmissão que o parcial do Cielo foi alentador. Dava uma perspectiva para ele entrar na competição. E não deu outra. Depois ele nada a prova dos 100 metros do Nade do Livre. Prova que ele não queria nadar, hein? Que ele não queria nadar. Que ele achou que iria ficar de fora. Ele passa da eliminatória para a semifinal. Na semifinal ele classifica com o quinto tempo na primeira semifinal. Assim como no 50 livre ele nada a primeira semifinal dos 100 e a primeira semifinal dos 50. E no 100 ele classifica com o quinto tempo. Então quando ele sai da prova ele já dá uma entrevista já reclamando, chorando, aquela coisa toda. E ele não acredita e acaba classificando com oitavo tempo para a final. Porra, essa final sem livre na cabeça do Cielo para ele foi indeterminante. Ele mesmo já reconhece isso. Porque ele diz que foi ali que ele viu que ele estava no mesmo nível dos outros atletas. Todos os dias, antes de entrarmos no ar, nós fazíamos uma pequena reunião, aquela coisa, estou coletando informações. A nossa cabine ficava mais ou menos numa área perto do lado da saída dos 50 metros. Mais abaixo de nós, assim, perto do lado direito, o lado da cabeceira da partida, por exemplo, da chegada dos 50 metros. Ficava a cabine da Globo, onde estavam o Calvão Bueno e o Gustavo Borges. Todos os dias, antes de entrar no ar, o Gustavo vinha à nossa mesa conversar. Não existia um cabine, apenas uma bancada. Eu sentava na ponta de lá, o Guilherme Moseguini no meio e o Milton Leite na ponta. O Milton Leite porque ele ficava mais perto do monitor. Guilherme Moseguini, com todo o tempo consultando o que a gente chama do dossiê onímpico, muito bem preparado pelo Daniel Tacada, que nos ajudou muito na transmissão. A todo momento o Moseguini com aquelas informações. Chega, então, no dia 14 de agosto, o Brasil é medalha, medalha de bronze, 100 metros nada do livre. Cielo nadando na raia de número 8, empata com a raia de número 7, que foi o Jason Lissak. E os dois ficam com a medalha de bronze nos 100 metros nada do livre. Então aquilo ganhou. Mas aí era dia 14 pela manhã lá, porque as eliminatórias eram 6 da tarde e as finais às 10 da manhã. Então, nas finais, às 10 da manhã, o Cielo empata com o Jason Lissak. E nesse mesmo dia 14 tem as eliminatórias dos 50 livros. Bom, na nossa rotina, eu estava num hotel próximo do Cubo d'Água, que ficava ao lado do Ninho de Pássaro, que é o estádio do atletismo, quase na mesma área, assim. E dava pra vir de táxi, dava pra vir com os motoristas que estavam à disposição pela minha credencial, mas eu gostava de vir a pé. E eu demorava entre 10 a 20 minutos, mais ou menos, caminhando. Durante o dia era meio complicado, fazia muito calor em Pequim, muito calor, muito calor. Mas de manhã cedo, era mais barbada, né? Então, nas eliminatórias, o Cielo faz nada... Foram 12 séries nas eliminatórias e nada a 11ª. E ele faz 21-47, é recorde olímpico. E ele iguala o melhor tempo da carreira naquela série. Na série seguinte, um pouco... A gente fica um pouco de água fria, que ela... Pra controlar os nossos ânimos, o Amaury levou o francês pra 21-46, bate o recorde olímpico de novo, classifica com o primeiro tempo, o Cielo com o segundo tempo. Na semifinal, o Cielo vai nadar na rai número 4, na primeira série. E aí já é no dia 15, pela manhã. Nesse caminho do hotel que eu venho pra piscina, era uma rua larga, uma rua grande, e cheia de restaurantes dos dois lados. Eu acordava mais ou menos umas 4 da manhã, fazia os textos da Best Swim, do coach, até mais ou menos às 7, 7 e meia. E eu dormia a minha noite. 7, 7 e meia, tomava banho, trocava de roupa, tinha essa camisa do Sport TV, e saia caminhando nessa rua, preferia vir a pé. No caminho até a piscina, era interessante, uma coisa muito legal, que na frente dos restaurantes, tô falando de 7, meia da manhã, 8, meia da manhã, o chefe dos restaurantes, isso, vários restaurantes, dando verdadeiros discursos pra todos os garçons, cozinheiros, mezeiros, todas as pessoas que trabalhavam no restaurante, enfileirados na frente do restaurante, antes do restaurante abrir, recebendo uma ordem do dia, como é que ia ser o dia, alguma coisa bem militar, uma coisa que me chamou a atenção. Nesse caminho até a piscina, era uma reta e uma curva, eu já entrava no Parque Olímpico, uma segurança muito forte, soldados chineses muito exigentes, mostrava a credencial, você entrava no Cubo d'Água. O Cubo d'Água é imenso, uma coisa, poxa, 22 mil pessoas, um negócio gigante, inclusive tem até um dia de eliminatória que nós não transmitimos, e não transmitimos de lá, a transmissão foi feita do rio, e eu decidi subir até o último degrau, até o último degrau do Cubo d'Água, e me sentei, quando eu me sentei, veio logo um chinês e um guarda, e disse, ó, o senhor não pode ficar aqui, sua credencial é especial, o senhor tem que ir lá para a tribuna de honra. E eu disse, eu vou, mas eu não estou me sentindo bem, porque só subir aqueles degraus era uma coisa de louco, era quase uma muralha da China. Bom, chego então para a transmissão das semifinais desse dia, Cielo classifica, faz o melhor tempo da primeira série, e até com uma certa facilidade, porque ele faz 21-34, o segundo colocado foi 21-7, Cielo classifica com o primeiro tempo na primeira série. Vem a segunda série, o Amaury levou, que foi o melhor tempo das eliminatórias, entra com o quinto tempo na segunda série, oitavo tempo para a final, né, ele fez 21-46, agora faz 21-76. Então o Cielo entra o único, melhorando o tempo da eliminatória para a semifinal e batendo o recorde olímpico do Aziz, 21-34, agora é a melhor marca pessoal de César Cielo, vai nadar na rádio número 4. Bom, chegamos para o dia de competição e acordo de novo às 4 da manhã, trabalho na Best Swimming, faço aqueles textos, aquela coisa toda, 7 horas da manhã, vou lá eu passando pelos discursos dos soldados, entramos na piscina, e uma das coisas que eu me lembro, cara, era a dificuldade de ver os pais dos nadadores brasileiros atrás de ingressos, eu vi os pais de Cielo, vi a mãe da Joana, vi outros pais, puxa, desesperados, que não tinham ingressos para assistir os seus filhos nadar. Bom, entro para a competição, ao invés de subir para a minha bancada, eu vou para a piscina, decido ficar por lá, converso com o Bethock, com o Albertinho, a gente conversa, até a oportunidade de ver as pessoas nadando. lembro até que no dia que o Cielo, naquele dia 14, que o Cielo ganhou o bronze, eu desci para dar um abraço nele, até vou tirar uma foto com a medalha dele, o único que tirou a foto com a medalha, imagina que cara de pau, mas graças ao bom relacionamento me deu essa honra. Sumo, com a certeza de que as coisas estavam bem encaminhadas, Brett Rock, muito confiante, me garantiu que estava tudo bem, Cielo momentos antes, fora, ali no cubo d'água, tinha dito amanhã eu vou destruir, no dia anterior, numa entrevista, no dia que ele nadou sem livre, que ele ganha o bronze, ele até dá uma entrevista para o Marco Scholl, ele diz, os 50 eu vou ganhar, enfim, estava confiante, mas estava muito nervoso, só que eu acho que o nervosismo foi diminuindo, tanto na prova dos 100 metros nadando livre, na abertura do revezamento, que foi desclassificado, como na conquista da medalha de bronze. Então nós vamos para a prova, mais uma vez, Guilherme Rosenghini, Milton Leite e eu no lado de cada bancada. Eu não sento, eu fico em pé o tempo todo, com os microfones na mão, é dado a largada, foi um dia muito especial, porque esse é o dia daquele sem borboleta do Michael Phelps com o Miller Red Cavill, já era uma prova que já tinha sido muito emocionante, aquela chegada maravilhosa, que acabou sendo histórica, apenas um centésimo. Então, vem para a prova dos 50 metros nadando livre e uma prova de 50 livre ela tem apenas vinte e poucos segundos. Então você, comentarista, não pode falar durante a prova, você tem que deixar até que o narrador ganhe espaço, que ele possa desenvolver, que ele possa crescer com a transmissão dele. Então a gente não fala durante os 50 ali, a gente fala antes da desapresentação e dá algum detalhe largado a partir e ele vem embora durante a narração toda. Entretanto, a emoção era tão grande, o entusiasmo era tão grande que é difícil até de se controlar. Tanto é que quando faltam cinco minutos, os últimos cinco metros, o microfone aberto, a gente já viu que o Cielo estava o tempo todo na frente, o Cielo vai ganhar e eu gritei Brasil. Gritei Brasil, que não poderia ter gritado com certeza, mas o Roseguini lá da ponta grita também, são os dois gritando, a gente comemorando, aquela coisa toda. Milton faz uma bela narração, a gente comemora. Até então era só emoção, ninguém havia chorado. Passam-se algumas provas, vem a cerimônia de premiação, inclusive o presidente da CBD, Aquaracin Nunes, que era membro do Biro, que é um dos que fazem a premiação, e aí tinham dois grandes telões na piscina, gigantes, imensos. Um ficava de frente para o pódio e um ficava atrás do pódio. E ainda nas arquimacadas havia outras televisões, algumas coisas assim. Então, tipo, para onde o Cielo olhasse, ele se veria. E o que acontece é que vem a cerimônia de premiação, vem o hino nacional e ele tenta não chorar. Ele tenta não chorar, ele tenta controlar o choro ao máximo possível. Só que ele não tem onde não se ver. Então, quando ele começa a se olhar e ele se vê se controlando, o Cielo desaba de chorar. Desaba de chorar é consolado pelos dois companheiros de pódio. O hino nacional brasileiro é interrompido pela salva de palmas. Choro eu, Milton Leite até entrega no ar, o coach está chorando aqui também. Enfim, foi uma coisa muito emocionante, mas muito emocionante mesmo. Aí, ao final da cerimônia de premiação, os três atletas saem, é o Cielo em primeiro, o Levô em segundo, o Alan Bernard em terceiro. Os três saem do pódio e saem na direção do público, vão até o final e voltam pelo bloco de partida. Passam pela frente da família, Cielo joga as flores para a mãe, está ali chorando também, tem cinco pessoas da família de César Cielo com a camisa Cezão, C, um E, um S, um A e um O, e vão caminhando, tirando, param na frente do Sotó, com aquela coisa. Aí, quando eles chegam na altura do bloco de partida, isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, nunca. a equipe inteira do Brasil, todos os treinadores, todos os atletas invadem a piscina, correm e vão abraçar o Cielo. E é na altura que ele está mais ou menos ali do, por trás do bloco de partida. E é abraço, comemoração, bandeira do Brasil, aquela coisa toda, os garotados já estão chorando, já vem um, o Quaracim já vem com um telefone para dar para o Cielo, e é uma coisa maluca, parou a competição, parou aquela cerimônia para a cerimônia do Brasil. Quem acompanha a transmissão da Globo, o Gustavo Borges pede licença para o Galvão Bueno, abandona o microfone, abandona a condição de comentarista dele, sai da transmissão e pula da arquibancada para a piscina. Dois erros, primeiro que ele não podia entrar na piscina e segundo que ele não podia pular da arquibancada. Mas lá vai ele com aquela camisa azul da Globo, entra e abrace aquela coisa, e ele não demora muito não, porque senão ele ia ser preso, essa que é a verdade. Bom, aquela cerimônia foi um negócio assim, fenomenal, um negócio que emocionou bastante a todos nós e o brasileiro tomou conta do espetáculo e o muito aplaudido, muito acompanhado pelos chineses. tanto é que quando termina a transmissão, a gente fica mais um tempo meio que atono e sem entender tudo aquilo, e a gente sai, nós estamos falando durante o dia, esse era 16 de agosto pela manhã, e a gente sai caminhando e na medida que tu vai caminhando e tu encontra um brasileiro aqui ou ali e todo mundo se abraça, todo mundo comemora, aquilo foi, durou-se por alguns dias aquela emoção toda. E foram, duraram-se esses 10 anos e hoje são muito bem lembrados. Esse depoimento, ele é, ele é muito especial porque ele, ele representa não só o que eu senti, mas o que eu transmiti e no que esses 10 anos ainda representam para todos nós. César Cielo, Brett Hawk, todo o treinamento feito nos Estados Unidos, toda a sua preparação, depois o training camp feito de aclimatação em Macau, serviu para fortalecer a tua estrutura, a tua capacidade, principalmente o teu controle emocional que foi determinante nessa conquista. Hoje, passado 10 anos, é imensurável a contribuição e o desenvolvimento que isso trouxe para a natação brasileira. Você precisa saber de que você é uma pessoa muito importante para todos nós, para o nosso esporte no Brasil. Eu, há algum tempo, digo que você é o melhor produto da natação brasileira e um tempo atrás conversando com um grande amigo jornalista de esporte olímpico e disse, não, coach, não é da natação, é do esporte olímpico brasileiro. Passados 10 anos, César Cielo, saiba que todos nós ainda somos muito gratos a você. Essa medalha está no nosso coração, está na nossa mente e seremos para sempre, para sempre mesmo, César Cielo. Parabéns e muito obrigado.